Na lógica da produção visual, vamos chamar assim, porque o online vive muito daquilo que é a eternização da visualidade e do texto e do que lá está, porque se aquilo lá estiver, aquilo fica lá para sempre, pode dizer, ah, mas a televisão pode voltar, não é a mesma coisa. A facilidade com que eu estou em frente a um computador e propago aquela informação por mil e um canais diferentes, não é igual eu ter alguém que no telejornal diz alguma coisa, eu ainda preciso de gravar aqui, ainda preciso passar para o computador, ainda preciso de editar, é muito mais fácil, muito mais fácil. Portanto, tu seres visto como um potencial mau cumpridor de regras informativas no online do que na televisão. Mas isto que não sirva para explicar ou para legitimar a falta de coragem de algumas pessoas de arriscar no online. A questão é, eu acho que se começou a perceber, e algumas pessoas que têm lugares de decisão começaram a perceber que isto do online, é pá, isto não é bem o futuro, isto é mesmo aquilo que já está a acontecer e, portanto, nós temos aqui um dilema, que é, nós não conseguimos entender como é que isto se faz bem feito. Porque senão, como é que tu justificas 6, 7, 8 anos, 10 anos de indecisão do modelo de negócio? Como é que tu justificas que ainda se consiga apanhar um ou outro exemplo de projeto mais disruptivo que aparece com 4 ou 5 pessoas que migraram da televisão, mas este tem boa voz, vem da rádio, então, olha, eu faço os textos, os ovos para online. Estamos ainda aqui a tentar fazer alguma coisa. E porquê? Porque tu tens dificuldade ainda em ter uma pessoa, gestora, diretora, decisora, que te diga é porquê que temos que ir. Porque alguém vai dizer, mas porquê? É porquê? Porque as pessoas consomem a internet assim, querem consumir assim, querem ter um acesso rápido, sem ter que andar a ver anúncios de automóveis no telemóvel, e pergunta logo assim, quem faz e quanto é que custa? Pronto, cai o caro-me a trindade. Não tens quem faz? Porque o online não é fazer televisão, ok? E quanto é que custa? É que, pois há outra falácia, que é, isto para o online é chegar ao computador, tudo o que é feito à frente do computador é fácil, como se chama dizer. Mas não é só fazer, é, é só fazer. Sabendo eles que, ou não sabendo que os timings, ou os limites, ou a duração de um plano têm uma influência absolutamente dramática, que não tem nada a ver com a televisão. Porque a televisão lá em casa, se estiver ligada, se não for na maior parte dos casos, como algumas pessoas dizem e usam, se não for na Netflix, ou na Fox, ou whatever, têm claramente a televisão como uma companhia, muitas vezes, que está, vai passando. Porquê? Verdade seja dita, eu chego ao Jornal das Oito, quem é que espera, quem é que espera hoje em dia pelo Jornal das Oito para ser informado? Eu conheço muito pouca gente que o faz. E muitas vezes só o fazem porque não têm a possibilidade de ir a outros locais. O Sr. António, do bairro, do interior de Portugal, se calhar só tem o Jornal no café, e não vais lá perguntar-lhe qual é o perfil do Facebook, o homem enrola-te o jornal e dá-te com o jornal na cabeça. Mas, se calhar, às oito da noite está agarradinho ao telejornal. A minha pergunta é, é esse o modelo de negócio que nós queremos? O custo de produção desse telejornal, com esses pivôs, com essas equipas, faça aquilo que quem produz faz para eles, justifica, para depois dizer que não há para o outro lado? Tenho muitas dúvidas. Não estou aqui a avançar nenhum modelo de negócio, mas a questão é, parece por vezes que falta um bocadinho de coragem para quebrar com os modelos, porque os próprios, os próprios que os fazem, já disseram que não funcionam. Isto é uma esquizofrenia total. Tu tens os fazedores de informação e de notícias a dizer, isto não é o caminho, isto tem que acabar. Mas, quer dizer, há aqui muitos milhões em jogo, há muitas caras em jogo, e há muitos ordenados e muitas profissões em risco. Há, como há, na universidade, no ensino superior politécnico, nas escolas, por aí fora. Porque, se tu fores por um produto, por um objetivo, tu tens que dar a cara, o corpo, às balas. Ou seja, eu disse isto exatamente há uns dias. Vamos redefinir perfis, metas e objetivos. Daí em diante, define-se os perfis de saída. E eu espero que contem comigo para isso. Porque espero poder estar ao nível, ou com a capacidade, para preencher os requisitos que vão dar a possibilidade desses perfis serem salvaguardados. É pá, quem não está, ou quem não estiver, na academia, no mercado, ou desde uma, ou sai e dá lugar a outros, claro que isto não funciona assim, ou reaprende. É preciso querer reaprender. E é preciso dizer-se, olha, ok, este modelo não é este, eu vou reaprender. Eu digo que eu costumo dizer, eu não consigo, de um ano para o outro, seja em aulas, tu podes ter um argumento de base, podes ter uma filosofia de vida, podes ter uma ideia que te sustenta um argumento, mas tu não podes, à medida que os anos passam, se tu acreditares que tudo isto é incremental, não disruptivo, mas incremental, uma evolução só incremental, tu não podes continuar sempre a fazer a mesma coisa à espera que as coisas mudem, porque isto é loucura total, não é? E tu não podes querer, da mesma forma que a comunicação, ou o jornalismo, ou todas as áreas que estão à volta da comunicação, continuem a fazer a mesma coisa com públicos diferentes, sabendo que são diferentes, à espera que a coisa mude, e sem saber porque é que não muda. Ah pá, isto não me faz sentido nenhum, isto está aqui um problema quase de cognição, não é?